Ouvindo você, um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. O nosso convidado da tarde de hoje, o psicólogo Sérgio Breves, vai conversar um pouco conosco sobre transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. E para você participar, você pode nos telefonar no nosso telefone fixo 3386-1400. A Sheilinha já está aguardando lá, aposta aguardando a sua ligação. Você pode participar conosco pelo WhatsApp, nosso número é 984-86-7633. E pode também participar pelo Facebook da rádio. Estamos ao vivo a partir de agora no Facebook, contando com a sua participação, contando com o seu compartilhamento. Convide aí os amigos para participar conosco, para que possamos espalhar o bem para o maior número de pessoas possíveis. Não que sejamos pessoas boas, ou excelentemente boas, mas passamos o bem que aprendemos. Somos emissários do Cristo, trabalhadores dele, a gente passa um pouco dos ensinamentos dele. Portanto, vem participar conosco, 3386-1400, 984-86-7633, Facebook da rádio, e além do nosso site, onde você pode também nos ouvir ou nos ver pelo site da rádio, no www.radioriodejaneiro.am.br. Como dissemos, o Sérgio está aqui conosco para conversar sobre TOC. E você pode nos fazer perguntas, fazer as suas perguntas a partir de já, não necessariamente só sobre TOC, mas sobre a sua dificuldade. Nós vamos falar de TOC, mas se você está com depressão, pergunte sobre depressão. Ou qualquer outra questão, como já tem uma aqui sobre esquizofrenia. Então, faça a sua questão, que esteja te incomodando, que esteja incomodando a um amigo seu, a um parente seu, para que nós possamos conversar um pouco, possamos ouvir você um pouco. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Sua presença aqui nos alegra bastante. Seja bem-vindo. E o que você tem para falar para os nossos amigos aí sobre TOC? Olha, tem a coisa. Muita coisa. Muita coisa. Um abraço imenso em todos os corações. Essa questão do TOC, ela é, no ponto de vista, no meu particular e de muita gente, é um transtorno muito amplo. É um transtorno de ansiedade, mas é um transtorno muito amplo, porque ele tem um leque de sintomas. Vai de AZ, né? Vai de AZ. Você pode escolher dentro da... Não entendendo que nós estamos brincando aqui, não é? Mas você pode escolher o tipo de TOC que você vai querer. Mas vamos primeiro dar um... No geral. O que é isso, não é? Transtorno obsessivo compulsivo. Esse obsessivo diz respeito a uma ideia. A um pensamento, né? A um pensamento, aquilo que fica rodando em loop dentro da mente da pessoa. Então é um pensamento, a obsessão. A compulsão é uma ação normalmente ligada a essa obsessão com a finalidade de esvaziar a angústia que a obsessão causa. Você, então, quando está com aquele pensamento, você parece uma panela de pressão, não é? E a compulsão, não é? O ato de você fazer alguma coisa, não é? Vai exatamente aliviar essa obsessão, não é? Sendo que muitas compulsões também não são atitudes visíveis. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa... Agora, tem um monte de papéis, várias folhas aqui em cima da mesa. Se a gente entortar, assim, desarrumou. Para quem tem TOC ligado a essa questão de simetria, de arrumação, por isso nós falamos que é um leque. Tem gente que não vai se importar com isso aqui. Mas se nós... Se a pessoa tem um... Um toque de arrumação. Um toque de arrumação. Um alinhamento, não é? Isso. A mente vai ficar agoniada até a pessoa chegar lá e ajeitar a folha. Não é? Mas pode ser que a pessoa tenha uma obsessão, ou seja, um pensamento constante, e a ação, ou seja, a compulsão, não seja visível. Pode ser uma questão de você ter que contar... Azulejos na parede. Azulejos na parede. Quantos carros azuis passam por você. Tem que observar, né? Você está no trânsito. Você tem que observar todas as placas de carros que passam ao seu lado. Então, é uma forma da pessoa também esconder esse transtorno. Porque o toque tem uma característica interessante. Por ser um grupo das neuroses, a pessoa tem noção de que aquilo que ela faz foge do habitual. Foge da questão da razão. Então, ela procura esconder, não é? Primeiro que tem esse pensamento. Primeiro que tem a obsessão. E segundo que tem o comportamento. Às vezes você precisa, para sair de um cômodo, você tem que bater o pé três vezes. Mas você não faz assim, aquilo assentoso de bater o pé. Você toca com a ponta do pé suavemente, para que as outras pessoas não observem. Se você tem que ir tocando as coisas ao seu lado, ao invés de você botar a mão assentosamente na parede, você vai passando assim, tocando com o dedo. Suavemente. Então, é um alívio, mas é um alívio que para a pessoa que raciocina, e todos nós raciocinamos, porque isso é uma neurose, não é uma psicose, a pessoa não está fora da razão, não perdeu a lucidez. Mas ela sabe que aquilo incomoda, ela sabe que aquilo não é lógico, não tem sentido. Isso, e continua fazendo, não é? Ela é compulsionada a fazer, a ter aquela atitude, não é? Isso é um leque muito grande. Você pode ser de limpeza, de saúde, a pessoa que toda hora está lavando a mão, a pessoa que vai tomar um banho, não é? Isso aí já são casos mais graves. Mas a pessoa vai tomar um banho, e ela não pode encostar em nada. Ela toma banho, mas tem que se lavar, se ensaboar três vezes. Isso é um comando mental em que ela vai executar, aí é a compulsão, três banhos ao mesmo tempo. Ela se ensaboa, se enxágua, se ensaboa, enxágua, se ensaboa, enxágua. Se por acaso ela encostar na parede, o processo todo tem que começar de novo, não é? Isso é um prejuízo para a vida da pessoa, um prejuízo durante o dia, um prejuízo emocional, porque isso é angustiante, não é? Então o TOC, ele é, dentro da Organização Mundial da Saúde, não é? Ele é o quarto maior, a quarta maior doença mental, se nós podemos falar assim, não é? A nível de surgir e de limitação do ser humano. É muito grande a prevalência, não é? Dá em torno de 1,5% da população. É um número razoável, não é? É um número razoável, não é? E são, tem uns, tem uns toques, né, que são mais suaves, a pessoa leva a vida, não é? Ela, por exemplo, ela tem que passar, eu estou pensando aqui lá em Bangu, que tem uma igreja no meio da rua, né? Uma das igrejas de Bangu, ela é exatamente na rua principal, e ela fica na praça, que fica assim, no meio da rua. Para você seguir para trás da igreja, você tem que desviar. Como a Candelária, no meio da Presidência de Vargas. Isso, exatamente, é exatamente aquilo ali, não é? Lá em Bangu, a gente tem uma Candelária, não é? Então tem gente que ou só passa pela direita, ou só passa pela esquerda. É o tipo de coisa assim, é aquela pessoa que anda sempre na mesma calçada, mas não é porque fica mais perto de casa, é porque ela tem que andar ali, não é? Ela não consegue ir para outra calçada, não é? Já tem o caso, nós estávamos falando da saúde, não é? Você ter sempre a questão de estar doente. Tem um filme muito interessante, antigo já, não é? Melhor é impossível. Sim, sim, eu estava lembrando dele. E tem outro, com o Nicolas Cage, que chama Os Vigaristas. Os Vigaristas. E o Nicolas Cage é o portador do toque. Ele tem vários toques ao mesmo tempo, toque de limpeza, toque de arrumação, ele bate na porta três vezes. Ele tem que falar uma palavra antes dele sair, ou antes dele entrar, ele tem que falar, e a palavra, acho que é pigmeu, se não me engano, que ele tem que falar. Então, qualquer coisa é de pigmeu, que é para livrar do mal que aquilo pode causar. É muito interessante esse filme também. Só que isso causa uma dor muito grande, não é? Porque quando você raciocina com psicose, você ainda agora falou da esquizofrenia, na esquizofrenia, o sujeito perde a noção de realidade. Ele vê uma câmera filmando ele, tomando conta dele, onde não existe. Ele enxerga situações que não existem. O toque, a pessoa tem plena noção de que aquilo ali que ela está fazendo é ridículo para ela, causa muita dor a ela e aos familiares, mas ela não consegue resistir em cima disso. A ansiedade é maior. A ansiedade é muito grande. Eu me lembro, numa época que eu trabalhei numa cidade interior de São Paulo, e tinha um colega de turma que ele tinha toque. Então, ele tinha um Opala, o pessoal chamava de banheira, banheira, né? Ele tinha uma banheira, que era o Opala, e nós saíamos lá do serviço, coisa e tal, de carona com ele. E cada hora era um que saía de carro, né? Íamos com ele para a cidade, porque onde nós trabalhávamos era retirado do centro. Aí íamos com ele para a cidade, ele parava o Opalão dele lá, e ele verificava quatro, cinco vezes todas as portas. Era um Opala, quatro portas, e mais o da mala. Ele verificava aquilo ali. Aí, uma vez, nós combinamos, né? Vamos segurar o Macharé? O apelido dele era Macharé. Vamos segurar o Macharé? Vamos embora. Aí, ele foi, fechou, verificou, saiu, porque ele saía e voltava. Saía e voltava. Quando ele quis voltar, nós seguramos ele. Ah, rapaz, ele se espalhou, ele gritava, me larga, e tivemos que largar, porque deu para perceber. Naquela época, eu não entendia nada de psicologia, né? O que estava mais era de brincadeira mesmo. A dor dele naquele momento, né? Realmente, o toque, ele é, tem um leque imenso, atinge muita gente, e é de uma dor muito grande. Eu acredito, né? Eu considero, dentro dessas, das neuroses, não é? Por causa do nível de ansiedade que causa, uma das piores dores espirituais, uma das piores dores mentais que tem é o toque. Que pode levar você a colecionismo, né? Tem uns programas, o americano é que gosta muito de mostrar isso na televisão, televisão a cabo, né? As casas das pessoas, não dá para você entrar de tanta coisa lá dentro, né? E tem outros que são extremamente rigorosos em termos de arrumação, não é? Os vidrinhos todos têm que ficar arrumados, não é? Os livros todos têm que ter, assim, o mesmo tamanho, a mesma cor, o grupo, não é? Do que vai se fazer, não é? Se é por cor, cada cor é de um jeito, guarda-vestido, não é? Ou guarda-roupa, não é? Estou falando aqui de homem e mulher, não é? As roupas têm que estar por tamanho ou por cor, não é? E é complicado, não é? O transtorno obsessivo compulsivo, ele é complicado mesmo. Restringe muito a vida da pessoa. E é necessário, não é? Nós estamos falando isso e agora? Agora? O que é que eu faço com isso, não é? Você largou uma batata quente na minha mão. O que é que eu faço com isso? Procurar uma ajuda. Porque isso é uma dor da alma, não é? Onde você... E é bem tratável, hoje em dia, cada vez mais tratável, não é? Onde você vai ter que fazer, numa boa parte de vezes, o trabalho medicamentoso, o trabalho de psicoterapia, e o trabalho espiritual, não é? Isso vem da alma, não é? Muito a psicologia, vamos ver um pouquinho do espiritismo, não é? É uma característica da alma de controle. Você precisa, mesmo aquele que arruma tudo direitinho, ou aquele que coleciona, não é? É muito uma questão de poder e de controle. Ele tem que tomar conta, ele não pode deixar que a coisa aconteça fora do domínio, não é? Do cuidado dele, não é? Em termos de alma, não é? Está muito ligado à questão de controle e de poder, não é? É, você tem toda razão quando você fala do sofrimento. Eu já atendi algumas pessoas, você também, com certeza, pessoas com toque, e elas sofrem muito mais do que as pessoas esquizofrênicas. Isso, é. O esquizofrênico está feliz, eu estou vendo um mocego andando ali, opa, tem um mocego andando na parede ali, tem uma câmera da CIA me observando, mas o portador do toque, ele sabe que aquilo não faz nenhum sentido, e ele tem que fazer. Então, ele tem que bater na porta três, quatro vezes, ele tem que voltar lá no carro três, quatro vezes, mas eu já fui, mas vai de novo, e vai de novo. Isso causa um sofrimento muito grande. Agora, então, vamos também tirar o peso aí de quem esteja nos ouvindo? Voltar para verificar se a porta está fechada, porque não prestou atenção se fechou ou não, não é toque. Sim, claro, claro. Diversas vezes, a gente está atarefado, sai, fechei a porta, não é? Tranquei o carro, você sai pensando, não é? Às vezes eu volto para ver se tranquei o carro. É, falei, toquei, não toquei, toquei o alarme, não toquei, e você volta, ah, toquei, ah, então tá bom. Não é isso, não é? Fechei a porta ou não fechei? Não sei, vou lá dar uma olhada. Não é isso que define o toque. O que define o toque é a repetição, é aquele tipo de atitude, de pensamento repetitivo, não é? Então, ah, eu gosto de colecionar tampinha de Coca-Cola, sei lá, não é? Ok, isso não é uma coleção. Não é uma coleção. Agora, se eu pego todas as tampinhas do mundo e levo para dentro de casa, a coisa começa a ficar estranha. Perfeito. A gente ficaria aqui, né, Sérgio, falando até amanhã sobre isso, né? Ah, isso, até amanhã sobre isso. Mas o tempo é curto para a gente falar sobre tudo isso. O que nós queríamos é chamar a atenção de você, ou de um familiar, ou de um amigo que tem essa dificuldade, lembrar que isso é perfeitamente tratável. A gente pode dizer curável. Exatamente. Porque isso vem de um transtorno de ansiedade. Tratando a ansiedade, isso já diminui enormemente. E com a terapia, como lembrou o Sérgio aqui, a terapia medicamentosa, através de um psiquiatra, por favor, né? Quem receita remédio psiquiátrico é psiquiatra. Não vai, não, eu vou no neurologista porque psiquiatra é coisa de louco. Não, não é. Psiquiatra é médico de quem não quer ficar louco. Então, vai tomar remédio porque isso ajuda bastante. A terapia psicológica, que é fundamental, e não podemos esquecer que a doença é sempre da alma. Então, o tratamento espiritual vai, com certeza... É fundamental nesse caso. Vai ajudar muito. Eu me lembrei, agora a gente estava até conversando, né? Eu me lembrei de uma frase de Inácio Bittencourt, que diz, se o corpo reflete o que tem a alma, quem é que precisa ser cuidado primeiro? Então, mas não vamos só cuidar da alma, não é só na parte espiritual? E já que isso é da alma, então eu vou deixar o corpo para lá, não vou tomar remédio. Não, não é isso, não. Tudo tem que ser feito ao mesmo tempo, né? O trabalho tem que ser conjunto. Perfeito. E a terapia, nesse caso, para mudar os conceitos dentro da pessoa, da alma, né? O conceito de... A ansiedade é um controle, não é? O que é a ansiedade? É a doença de quem vive no futuro. Eu nunca estou presente, eu estou sempre no futuro. É aquela angústia do que vai ser, não é? Semana que vem, daqui a três anos, não é? E isso é... A ansiedade é a necessidade do controle. O medo de perder o controle traz a questão da ansiedade e a reboque pode trazer o toque. Perfeito. Bem, Sérgio, vamos começar então respondendo aos nossos ouvintes e algumas questões que ficaram na semana passada. E vamos começar aqui com o Gerson, o chará do nosso Gerson Simões aqui, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro. O Gerson disse, como saber se uma alucinação é um transtorno mental ou espiritual ou ambos? Já que o programa da semana passada, nós falamos sobre transtornos mentais e obsessões. Então, a gente está fazendo essa pergunta. E ele complementa, se a alucinação cessar com o uso de antipsicótico, pode-se dizer que não era um problema espiritual? Ô, Gerson, nós acabamos de falar aqui, tem 30 segundos exatamente sobre as dores da alma, não é? De cara, isso é espiritual, não é? Mas, pode ser que tenham outros componentes nisso aí, não é? Pode ser uma questão espiritual. E o que a gente encontra muito é, quando você tem um transtorno mental, pela sua sintonia mental, você vai atrair espíritos que estejam na mesma faixa de pensamento, na mesma faixa de sentimento, não é? Uma alucinação pode, quando surge, não é? E a esquizofrenia é rica nisso, agora eu dei um exemplo, não é? Da pessoa do esquizofrênico, que ele vê câmeras filmando ele, ele vê agentes, não é? A volta dele, agentes secretos perseguindo, não é? Ele vê o Valdemir com a camisa linda, azul, assim, e se ele tem alguma questão com o azul, ele vai olhar, assim, o que é que o Valdemir, ou pode nem conhecer o Valdemir, mas o que é que aquele camarada, não é? Quer me dizer com aquela camisa azul. Ou seja, é uma alucinação, é uma saída da realidade, que pode ser uma doença mesmo da alma, não é? Ou uma questão de influência espiritual. Pode ser uma coisa e outra. E como é que a gente vai saber isso? Aí tem que ter uma questão de diagnóstico, não é? Você vai, numa esquizofrenia, por exemplo, não é? Você vai ver o curso e o conteúdo de pensamento da pessoa, não é? Vai avaliar como ela desenvolve um pensamento, se ela tem um pensamento todo partido, não é? E em cima disso há alucinação, se ela tira disso determinadas conclusões, ou se existe uma dor espiritual, não é? Ou seja, você tem que ter uma conversa para buscar um diagnóstico para poder afirmar alguma coisa. Mas, repetindo, essas dores são da alma, não é? E é a alma que precisa ser mexida. Em primeiro lugar, é a alma, com toda certeza. Ok, o Michel já colocou a musiquinha ali para dizer que acabou o meu tempo. O tempo aqui acaba rapidinho. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Código da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br E saiba mais. Ministério da Educação, governo federal, ordem e progresso. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Desde que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela Instituição Espírita, que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Soutini. A Rádio Rio de Janeiro precisa de você, com sua opinião e análise, para trabalhar na melhoria da programação da rádio. Está em nossa página no Facebook, uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes. Você não levará mais do que dois minutos para responder. Visite a nossa página no Facebook, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque. Você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário? Basta clicar naquele local do Facebook, que você será levado à primeira pergunta do questionário. São apenas 10. Não é preciso escrever nada, bastando apenas clicar nas opções apresentadas. Agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação. O resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube-da-fraternidade-radio-riode-janeiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Bem, amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca esse passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751. Tratar com um geni. Não perca esse belo passeio. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você e o nosso convidado da tarde de hoje, o psicólogo Sérgio Breves. E quando eu digo tarde, porque o programa é ao vivo agora, de 1h a 1h55 da tarde das sextas-feiras. Ele tem reprises aos sábados, às 10h da noite, aos domingos, às 3h da tarde e nas madrugadas, aí de terça e sexta-feira, a 1h da manhã. Mas agora, por isso ele está falando ao vivo, nesta tarde, estamos aqui com o Sérgio Breves, que começou conversando conosco sobre TOC. E eu disse que ficaríamos aqui uma semana falando sobre TOC e não esgotaríamos o tema com toda certeza. A partir daí, começamos então a conversar com os nossos ouvintes. E, Sérgio, a Lúcia, lá de Anchieta, ainda é questão da semana passada, tá? A Lúcia, lá de Anchieta, diz aqui, se uma pessoa que está sempre nervosa, angustiada, depressiva, fala sozinha, são sintomas de esquizofrenia? O que ela deve fazer para melhorar, para se tratar, enfim? O que acontece nessas situações? O Lúcia, nesse caso, esses sintomas nem sempre são ligados à esquizofrenia, né? O que ocorre é o seguinte, cada um de nós é um espírito único. Nós temos uma bagagem que é única. Não existem dois espíritos, esse negócio de a outra metade da laranja, né? Alma gêmea, isso não existe. Então, você, Lúcia, é uma pessoa. Valdemir é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Por isso indivíduo, né? É indivíduo, né? Então, não existe assim. A esquizofrenia é isso e todos os esquizofrênicos apresentam isso. Não existe isso aí, não é? Existe uma maior, quando nós falamos aqui assim, né? Ah, o fulano de tal que é esquizofrênico. Ele tem uma prevalência de determinados sintomas. Mas ele sempre vai apresentar outras situações que são sintomas que não se enquadram naquilo que a gente classifica, não é? A classificação é uma coisa didática. Mas você vai encontrar um esquizofrênico que tem determinadas atitudes e também tem algumas questões de toque. Você vai encontrar um esquizofrênico muito tranquilo. Você vai encontrar um esquizofrênico com muita ansiedade, agressivo, não é? Esses sintomas que você colocou aqui, nervosa, angustiada, depressiva, fala sozinha, isso não quer dizer que a pessoa seja esquizofrênica, não é? Nós vamos encontrar todas essas características em outras situações, não é? E neuróticos também. E neuróticos também. Então, mas se a pessoa tem isso, se apresenta isso que você está falando, é necessário que ela busque uma ajuda profissional. Porque senão a vida dela vai ser de muito sacrifício, de muita dor, não é? Ela precisa entender que ela pode... E aí são vários recursos que se usam. Ela precisa entender que ela precisa se amar, não é? Se dedicar a um trabalho benéfico para ela, não só em termos financeiros, ou seja, a terapia, não é? Às vezes a questão medicamentosa, a questão espiritual sempre, não é? Isso vai direcionar a pessoa para um auto-socorro. Ela precisa se olhar, ela precisa se amar e a partir daí ela começar a buscar uma forma de se transformar. Perfeito. Alice Lopes, aqui pelo Facebook, ela gostaria de um esclarecimento. Se a caridade se dá só no trabalho da casa espírita ou outra religião qualquer, fazendo alguma coisa, como por exemplo, ajudar na cozinha, na limpeza, ou trabalhar de algum modo. Orar também, por si só, ou por si e pelos outros, é uma forma de caridade? Alice, eu estava até conversando com o Sérgio aqui no intervalo e me lembrei da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta lá aos espíritos como Jesus entende caridade. E os espíritos disseram, responderam a ele, que Jesus entende caridade como sendo a benevolência, a indulgência e o perdão. Irrestrito. Irrestrito. Perdão irrestrito. Todo mundo, benevolência para todo mundo. Aí entra cunhado, sogra, vizinho fofoqueiro, tem que ter benevolência com todo mundo. Então, a partir do momento que você tiver a benevolência, tiver a indulgência, tiver perdão, você está sendo caridosa. Está fazendo a caridade que Jesus nos ensinou. Por isso que qualquer um pode fazer a caridade. Não precisa de dinheiro, não precisa de poder, não precisa de bens materiais, não precisa de nada. Para perdoar, eu não preciso de ter dinheiro. Para ser indulgente, para ser benevolente, né? O benevolente, aquela volência, aquela benevolência, aquela coisa boa, né? Que vem lá do querer, do vólio. Então, é querer bem. A partir do momento que eu quero bem, a gente está fazendo caridade. Está bom, Alias? Um abraço para você. E aqui a Estela, de Niterói, aí da semana passada. Ela disse, eu não sei como agir com a minha filha de 49 anos e a minha neta de 28, que são completamente dependentes de mim. Não por problema de saúde, e sim por comodismo. A minha neta é formada, mas não se interessa em trabalhar. Quando reclamo com elas, que não querem nada, ficam de cara feia. Estou muito mal com essa situação. Tenho 76 anos e ainda trabalho. Gostaria de uma orientação de como aprender a dizer não e a falar para elas que não vou mais sustentá-las sem as magoar ou sem me magoar. Estela. Estela, olha só. Eu vou ser extremamente diretivo com você. Sabe quando é que a gente diz não? Dizendo não. Simples assim. Simples assim. Eu sei que não é fácil, mas você me perdoe, Estela. Nós temos quase a mesma idade aí, então eu posso te chamar de você e não de senhora. Elas estão assim porque você sempre fez por elas. Não entra em processo de culpa. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas quando nós carregamos alguém nas costas, nós não damos chance a essa pessoa de crescer. E os Espíritos nos dizem muito claramente no Livro dos Espíritos que nós somos pais, pai e mãe, para poder orientar os nossos filhos para o crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento. Por alguma razão sua e delas também, você, por imenso sentimento de amor, imenso sentimento de amor, você as cercou de todo carinho, de toda facilidade e elas não cresceram com isso. Tem uma historinha, não é? Que é real. Quando uma borboleta fura o casulo e começa a fazer uma força imensa para sair lá de dentro, se você for lá abrir o casulo para ela, essa borboleta nunca vai voar. Ela é no esforço que ela faz para sair por um buraquinho, toda espremida e é esse esforço que vai mexer com as enzimas daquele corpinho, fazendo com que ela tenha força para bater as asas. Em realidade, você durante muito tempo abriu o casulo para sua filha e para sua neta e elas se tornaram, logicamente, dependentes. Porque conforto é muito bom, né? Vamos combinar? Até eu quero, né? Conforto é muito legal. Pega uma aguinha para mim, eu vou lá e pego. Faz isso assim para mim, eu vou lá e faço. Isso é ótimo, não é? Isso é resquício lá da época de Roma, né? Onde a gente ficava deitado naquelas... Ou da escravidão aqui, né? Ou da escravidão, exatamente, não é? Ficava assim e todo mundo vinha abanar, não é? Trazer água, trocar de roupa, não é? Nós vemos essas princesas, não é? Nas histórias, você não trocava nem de roupa. Quem trocava eram os escravos. Só que agora, para você fazer isso, você vai ter que magoar elas. Não tem o caso de você transformar isso sem magoá-las. Você vai ter que magoá-las. Porque quando você disser não, se disser, não é? Elas vão ficar muito chateadas. Mas é a forma de você mudar isso tudo. Voltando, né? Falei aí, não sei quanto tempo, mas voltando a essa característica, né? Você perguntou, o que eu faço para dizer não? Diga não. Vai incomodar você, porque você não está acostumada. Vai incomodar muito elas, mas vai fazer um bem muito grande. A você, mesmo com 76 anos, não é? Porque aí você vai estar treinando para a próxima existência. E a elas também, tá bom? Faço muita força, Estela. Que você tenha essa... Torço muito, né? Que você tenha essa vontade de se transformar. E ajudando a transformação delas também. Um abraço para você, Estela. A Márcia de Olaria pergunta se o mal de Parkinson é uma doença espiritual. De certa maneira, já respondemos isso aqui, mas uma palavrinha é para a Márcia. Ô Márcia, o mal de Parkinson, ele é uma deficiência cerebral, Principalmente numa área bem primária do cérebro, próximo ao tronco cerebral, nos gânglios da base. Só que isso é um reflexo do que vai na alma. O Parkinson não dá em todo mundo. Ah, ficou velho, tem Parkinson. Não. A pessoa fica idosa, às vezes envelhece, né? E não tem Parkinson, mas o que aparece, né? Para que você tenha Parkinson, o cérebro tem que se deteriorar. E isso é um reflexo do que está na alma. De alguma forma, você está resgatando, através de um problema físico, marcas perespirituais. Um abraço, Márcia. Lembramos sempre que se o corpo reflete... O que vai na alma, né? O que vai na alma, precisamos tratar primeiro a alma. E a alma é que é a origem de tudo, Márcia. É a origem também da doença. Das virtudes, mas também dos defeitos. Então, vamos lá, tratar da alma. Vamos responder aqui uma pergunta de hoje, do Antônio de Pádua, aqui da Ilha do Governador. Não é o companheiro que trabalha conosco aqui na quarta-feira. É um outro Antônio de Pádua. Ele diz, Sérgio, se o toque vai de A a Z, como deve ser o tratamento? Individualizado ou existe um padrão para todos os tipos? Não, Antônio. É individualizado. Porque você também vai ter que... Logicamente, a gente não tem condição de estar aprofundando aqui. Mas existem grupos de... Como nós até falamos, uma parte da saúde, uma parte da limpeza, uma parte do colecionismo, uma parte da arrumação. Cada subgrupo desse, que no fundo são subgrupos de dois grandes grupos dentro do toque, que são um dos grupos que surgem na infância. E um outro grupo grande é o grupo ligado aos tiques nervosos, a síndrome de Tourette. E esses subgrupos vão se dividindo e cada terapia vai ter que ser olhada individualmente. Não é um tratamento para todo mundo, não. Me lembrei aqui do Milton Erikson, o grande hipnólogo americano, que diz que se você tratasse duas pessoas, ele como psicólogo, como terapeuta, se tratasse duas pessoas da mesma forma, tinha alguma coisa errada nesse processo. Exatamente. Se você tem 100 pessoas com toque, você vai ter que ter uma direção para cada uma delas, até porque você vai ter que ligar várias técnicas para chegar naquela pessoa. Por sermos esse universo individualizado que somos em cada um de nós, uma riqueza imensa, nós vamos ter que ter tratamento diferenciado. Ok. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, nos ouvindo também, sempre conosco aqui. Obrigado, Maria Clarice. Ela faz aqui alguns depoimentos dela. Obrigado. E o Pablo, lá do juiz de fora, diz que minha noiva tem muito medo de ir ao banheiro à noite, ou quando está escuro. Hoje ela tem medo de coisas que eu não acreditaria, que não acreditaria se eu dissesse. Eu acredito, Pablo. Pode ser uma coisa mais absurda, porque eu já vi coisa bastante absurda e eu acredito. Desde então, ela apresenta transtorno bipolar. Hoje está ótima, amanhã quer terminar, quer acabar com o levado, quer acabar com tudo. Está desmotivada, vive com preguiça, sem vontade de fazer, fica deitada. Como ajudar a noiva do Pablo, nesse caso, lá de juiz de fora? De novo, três frentes de trabalho, três frentes de ataque. Medicamentosa, nesse caso. A terapia para ir mudando o padrão dos valores, das características. E o espiritual, Pablo. Isso é fundamental, atacar nessas três frentes aí. Perfeito. Tem uma nossa amiga aqui, Neida, lá de Nova Iguaçu. Está pelo WhatsApp, ela diz. Boa tarde, Valdini. Com todo respeito, eu quero mandar um abraço de urso apertado para o Sérgio. Uma pessoa admirável. Fica com Deus. Neida, de Nova Iguaçu. Neida, eu partilho com você desse abraço. Fique tranquila. Muito obrigado, Neida. E é uma coisa que eu levo, adoro abraçar e beijar as pessoas. Eu recebo esse seu abraço com muito carinho. Emocionado mesmo, emocionado. Fique tranquila que eu também participo. E receba ao mesmo tempo. Aí é lei de causa e efeito, né? Toda ação tem uma reação. Uma reação. De igual intensidade em sentido contrário. Então, de mim para você, um grande abraço também, Neida. Aqui pela WhatsApp de hoje, o nosso amigo aqui não se identificou... Não, não consigo colocar o nome dele. Ah, sim. Me chame de amigo. Sou um homem tranquilo, pacífico e simples. De vez em quando tenho medo de mim mesmo, de fazer bobagem. Isso é normal? Olha só, amigo. Isso é um... Eu não estou dizendo que seja isso. Mas isso é uma característica de transtorno obsessivo compulsivo. Pode não ser no seu caso. Mas uma das características, né? Não dava para a gente falar isso tudo numa hora só. É assim, as perguntas a gente vai ampliando o tema, né? Claro. Uma das características do TOC é possível a questão do pensamento de fazer mal a alguém. De não querer sair de casa, porque pode ser que você vá matar alguém. Que vai... Às vezes a pessoa está com um filho no colo, ou neto, e pensa assim... Estou com medo de jogar essa criança pela janela. Você não joga, mas aquele pensamento, não é? Não é um pensamento de jogar, é um pensamento de medo de vir a jogar, não é? Isso pode ser uma característica, amigo, de um transtorno. Se isso lhe dói muito, se isso lhe incomoda, busque uma ajuda, busque uma orientação, não é? Busque uma ajuda, companheiro, com toda certeza, porque você não merece viver com esse medo. Nós merecemos viver bem. A Roberta Valéria, lá de Higienópolis, a última questão aqui da semana passada. Eu estou alternando aqui questões da semana passada e de hoje. Quando eu era criança, eu sonhava com frequência, com arroz saindo da minha boca. Nunca procurei saber o significado. Agora, o que mais me incomoda é perder o fôlego. Eu tenho medo de perder o fôlego, de não respirar. E ao ver um filme com água em movimento, por exemplo, eu me transformo. E evito até entrar no mar quando vou à praia. Tenho medo pavoroso de me afogar. Como superar essa questão aqui da Roberta de Higienópolis? Roberta, terapia. Isso nós vamos encontrar com uma explicação muito clara, muito tranquila, a questão das outras existências. A terapia de vida passada, ela vem exatamente de encontro a essas dores que hoje nós não conseguimos entender e explicar e que restringem a nossa existência. muito provavelmente a sua questão tenha sido uma morte sofrida ou no mar ou por afogamento em um lago, num rio. Alguma coisa nesse sentido onde você vai precisar, passando pela terapia, tirar essa sensibilidade. A gente chama de desensibilizar essa emoção aí. Procure uma ajuda porque é tão gostoso. Eu detesto água fria. Eu não entro no mar, não é com medo de me afogar. Eu boto o pé lá, está gelado. Eu estou fora. Mas é questão da temperatura. Em Arraial do Cabo nem vai. Nem vou. Nem vou, não é? Mas eu devo, se foi isso, eu devo ter morrido lá pela parte, ou congelado, alguma coisa assim. Mas saindo da base da brincadeira, a gente tem que levar também a coisa não a ferro e fogo, de uma forma mais leve. Mas isso é uma característica para a terapia de vida passada. Para você desensibilizar essa dor, essas dúvidas, essas questões suas aí. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Procure uma ajuda, Valéria. E a Neide lá de Marechal Hermes. Qual a causa ou causas do TOC? E quando ele se manifesta? Tem uma idade apropriada? Ele se manifesta jovem, adulto, velho? Enfim, como é que funciona isso? Olha, o TOC pode aparecer na fase da infância, na adolescência e na fase adulta. Não é? Ele não é um... É democrático. Ele é democrático. Ele pega todo mundo. Na fase de infância, a prevalência é de meninos. Na fase da adolescência, a prevalência é de meninas. E na fase adulta, empata. Não é? Isso aí em termos estatísticos. É... O que foi que mais que ela perguntou aí? As causas. As causas. Olha só, a base é o medo de perder o controle. Alguma coisa nós temos dentro de nós, ligados a algo onde se perdeu o controle e houve muito sofrimento. Então, nós vamos encontrar nessa questão do TOC, uma necessidade de segurar. É aquilo que nós falamos no início. Pode ser que eu queira arrumar tudo direitinho e tenha tudo arrumado. Pode ser que eu queira me lavar o tempo todo, lavar a mão o tempo todo. E pode ser que eu queira colecionar. E a casa vira uma bagunça, um caos, não é? Ou seja, são resultados bem diferentes, não é? Mas em todos eles nós vamos perceber que existe a questão do medo de perder o controle. Não é? Gera ansiedade. Gera ansiedade. E a ansiedade excessiva pode gerar TOC. Porque... Muitas coisas. Um detalhe, não é? Que é muito bom que todo mundo, e agora não é só quem tem TOC, não. Então, um detalhe para todo mundo é que nós não temos controle sobre as coisas fora de nós. Dentro de nós, a gente tem controle restrito, não é? Eu não quero ter enxaqueca, mas tenho. Eu não quero ter unha encravada, mas tenho. Eu não quero ter espinhela caída, não é? Quando falo espinhela caída, eu vejo que eu estou velho, não é? Isso é coisa antiga. Eu me lembro disso. Eu não quero ter espinhela caída e tenho, não é? Ou seja, nem inteiramente sobre eu mesmo tenho controle. Do lado de fora, o nosso controle é zero. Quando a gente entende isso, uma série de sofrimentos vão embora, não é? Muita dor a gente vai largando pelo meio do caminho quando entendemos que não temos controle. E o TOC, a base, é a necessidade do controle para não vir a sofrer. O que é uma coisa dicotômica, não é? Você sofre com medo de sofrer. É igual o pânico, não é? É. Você tem medo de ter medo e aí... Aí dá o pânico. Aí é pior que o medo. Exatamente. E aí, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando dessa coisa do controle, essa necessidade que todos nós temos. De alguma maneira, todos nós possuímos um pouco disso. Mas, uma fala de Jesus. Qual de vós pode acrescentar um côvado à vossa altura? É, exato. Qual de vós pode acrescentar um centímetro à vossa altura? Eu não posso controlar a mim? Exatamente. Então, como é que eu vou controlar o que está lá fora? É impossível. Não é que a vida vai ser um caos, não é? Às vezes a gente fala isso dentro do consultório, a pessoa, mas como é que eu vou largar a vida? Não. Você até pode pensar, não é? Aí eu mostro, olha, eu tenho aqui uma agenda. Está previsto que hoje venham oito pacientes, fulano, ciclano e beltrano, né? Y, X, E. Isso é um controle que eu tenho para saber quem vem hoje. Mas, se vem ou se não vem, eu não tenho nenhum controle. Está previsto que amanhã eu atenda fulano, ciclano e beltrano. Será que amanhã eu vou estar vivo para atender fulano, ciclano e beltrano? Será que eles estarão vivos para vir para cá? É zero controle desse negócio. Perfeito. Fechamos aqui o tempo, né? O Michel já colocou a musiquinha ali para lembrar que acabou o tempo. Deixamos de responder aqui inúmeras questões, mas, como lembramos sempre, na semana que vem começaremos pelas que não conseguimos responder hoje. Há exemplos do que fazemos aqui toda semana. O pessoal do Facebook, eu peço, por favor, me aguarde, que depois eu vou entrar lá no Facebook e responder a todos vocês. Converso com todos vocês lá, pessoalmente, depois. Obrigado mais uma vez aqui ao Sérgio por estar conosco aqui, participando aqui com os seus conhecimentos, com a sua boa vontade, com o seu tempo. Ao Michel na técnica, muito obrigado. Ao Caio, lá nosso operador de câmera do Facebook, muito obrigado. A Sheila nos telefones, muito obrigado. E a você que está do outro lado aí, da telinha ou do radinho, muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um beijo nos corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro No Rio, uma cinquenta e cinco prós